Torcedores do Corinthians invadiram o CT, no caso são torcidas organizadas. Gente, a gente tá na pior situação do Corinthians. Eu tava pegando os números aqui de 2007 e 2024, de agora. Quando o Corinthians foi rebaixado, na 12ª rodada o Corinthians tinha 15 ou 16 pontos. E atualmente o Corinthians tá na 12ª rodada e apenas 9 pontos. O time de 2007 que caiu era bem melhor do que o time de 2024. Essa é a verdade. E cara, o que vai ajudar esse protesto? Mano, pra mim não vai ajudar em nada. Só vai piorar a situação do jeito que tá. Aí eu vou fazer a pergunta. Qual jogador ou qual empresa querem o Corinthians no clima desse? Ninguém vai querer. Porque o Corinthians só atrasa no salário, o Corinthians não paga ninguém, enfim. Mas cara, a gente só tá comemorando empate. Só empate. Porque eu sou corintiano na derrota e no empate. Porque vitória não tá tendo. A última vez que o Corinthians ganhou foi contra o Fluminense. E o próximo jogo, pessoal, é contra o Palmeiras, lá no Allianz. Jogo difícil. O Corinthians precisa dar uma resposta pro seu torcedor.